Música Visito Alto Alentejo Festas da cidade de Ponte de Sor De 4 a 8 de Julho com entrada gratuita Festas da cidade de Ponte de Sor Com mostra de artesanato Produtos regionais, gastronomia e animação noturna Dia 5 Mimicat Dia 6 Fernando Daniel Dia 7 Irmã Dia 8 Ensemble Ibérico convida Silvio Ornelas e Luís Tregacheiro Festas da cidade de Ponte de Sor De 4 a 8 de Julho na zona ribeirinha da cidade Estamos aqui no edifício sede da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramago e Valde Sor precisamente para falar sobre Ponte de Sor e que está agora a chegar a mais um aniversário de elevação de Ponte de Sor a cidade, no entanto o território desta cidade e aqui concretamente aquilo que diz respeito à União de Freguesias é um território populoso mas bastante eclético porque é rural mas também é uma cidade de que forma é que se pode caracterizar esta cidade de Ponte de Sor Muito boa tarde Bruno obrigado pela oportunidade que o jornal Aponte nos proporciona para podermos falar sobre Ponte de Sor e no caso concreto sobre as festas da cidade de Ponte de Sor que está a fazer agora no próximo dia 8 de Julho 39 anos de elevação da cidade portanto desde 1985 e Ponte de Sor de facto como caracterizaste e muito bem é uma cidade que tem desde o aspecto rural ao aspecto cidadino embora seja uma pequena cidade do interior de Portugal mas onde tem basicamente todas as infraestruturas capazes desde as crianças até os mais idosos poderem fazer uma vida saudável e tem tido nos últimos anos um desenvolvimento bastante acentuado nesse sentido não esquecendo nenhuma das faixas societárias que residem neste Conselho e concretamente nesta União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Valde Sor Ponte de Sor tem muitos jovens ou pelo menos mais do que o normal aqui no que são as localidades aqui à nossa volta os outros conselhos no entanto há sempre desafios eu sei que a União de Freguesias tem projetos que vai desenvolver naturalmente aqueles que a União de Freguesias tem vindo também a agarrar e a abraçar e a assumir mas quais são os principais desafios do dia a dia para quem está sentado nesta sala e define o que é a estratégia de trabalho Bem, Ponte de Sor de facto tem uma dinâmica muito acentuada aliás a União das Freguesias de Ponte de Sor Tramaga e Valde Sor representa sensivelmente 70% da população deste Conselho e é de facto uma freguesia única que tem como sede a localidade de Ponte de Sor digamos tem outras localidades que fazem parte da mesma freguesia mas na verdade aqui em Ponte de Sor no centro da cidade temos todas e mais algumas valências capazes de dar apoio como eu dizia há pouco a todas as faixas secretárias mas nós não podemos ignorar que as outras localidades do nosso Conselho aliás o nosso Conselho e a nossa freguesia não é apenas isso ao Ponte de Sor e portanto temos tentado tanto quanto possível e é esse o nosso grande esforço e o nosso grande objetivo é que todas as localidades da nossa freguesia tenham as mesmas condições que têm certo Conselho e portanto tem sido um esforço enorme da nossa parte e que tem sido um trabalho bastante árduo mas conseguindo tem sido bastante valorizado por isso e nós sentimos muito orgulho em que essa situação tenha e esteja neste momento a acontecer Ponte de Sor é uma cidade jovem não tem património histórico de relevo não tem mas no entanto acredito que seja fácil vender a imagem Ponte de Sor e quando está em representação oficial deste território o que é que promove daqui? Bem, Ponte de Sor de facto como dizias e muito bem não tem património histórico mas tem de facto grandes oportunidades temos o nosso Ex Libris aqui da cidade é a nossa zona ribeirinha a margem do Rio de Sor de facto é uma zona de lazer de excelência não só essa zona porque temos também e não podemos esquecer os moinhos da tramaga não podemos esquecer a parte religiosa aqui da nossa freguesia nomeadamente a capela de Nossa Senhora dos Prazeres a capela de São Pedro vários outros naturalmente aqui na Sete Conselho temos também embora não seja com uma história muito antiga mas temos o Centro de Artes e Cultura que também já contempla algumas desde o museu que embora seja um pequeno museu à semelhança daquilo que o Ponte Sor a meu ver merecia merecia algo bastante mais desenvolvido mas foi aquilo que foi possível e portanto temos a nível cultural temos de facto uma imensidão de modalidades desde teatros cinema etc. não podemos esquecer a parte esportiva também a nível das modalidades esportivas não só no Elétrico Futebol Clube mas também no GEPSE e noutros clubes das localidades vizinhas nomeadamente a nível do Domingão do Grupo Esportivo da Tramaga temos de facto uma imensa vastidão de modalidades esportivas e que em tudo nos orgulham imenso. Pois então fica aqui o cartão de visita possível para aquilo que será Ponto de Sor agora com mais de 30 anos a caminho dos 40 anos de elevação de cidade e não deixe de visitar a nossa cidade.